Dia 17 de dezembro, São Lázaro. O santo do dia 17 de dezembro é muito conhecido por ter revivido graças a um dos milagres bíblicos de Jesus Cristo. Hoje conhecemos a história de São Lázaro, que levou muitos para a fé em Nosso Senhor. Vamos conhecê-la e sua oração? Neste período do Advento, a Igreja se prepara para a celebração do aniversário de Jesus Cristo. Além disso, vivemos o tempo de renovação no desejo de que Nosso Senhor venha pela segunda vez para instaurar aqui o reino de Deus em plenitude. E como não há dúvidas de que no reinado pleno estão garantidos os amigos do Senhor, hoje falamos do santo do dia que foi um desses amigos, São Lázaro. Irmão de Marta e de Maria, o santo do dia 17 de dezembro morava perto de Jerusalém em uma aldeia chamada Betânia, na Judéia. Em sua casa, como nos conta o Evangelho, muitas vezes Cristo e os apóstolos se hospedaram. Foi São Lázaro que, quando Cristo morreu, tirou suas lágrimas a ponto de falarem, vejam como o amava. Foi Lázaro também quem foi agraciado pelo milagre da ressurreição, o que aconteceu por amor do amigo e para a glória do Pai. Segundo o relato bíblico, Jesus garantiu para a irmã de Lázaro que ele ressuscitaria. Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá. Crês isto? João, capítulo 11, versículo 26. Pelo poder do Senhor da vida e vencedor da morte, foi que São Lázaro, o santo do dia de hoje, ressuscitou. E este fato, narrado na Sagrada Bíblia, fez com que muitos passassem a seguir uma vida de fé em Jesus Cristo. Além disso, houve os que passaram a pensar na morte do Messias, como na de Lázaro. A história também nos mostra relatos de que a casa do santo do dia 17 de dezembro sempre se manteve acolhedora para todos aqueles que creem em Cristo. Além disso, São Lázaro teria sido bispo e mártir católico. São Lázaro, rogai por nós. Amém. Oração. Além de amigo de Cristo, São Lázaro é conhecido como protetor das pessoas pobres e doentes. Hoje, com muita fé, fazemos esta poderosa oração para o santo do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó milagroso São Lázaro, grande amigo de Jesus, valei-me nesta hora de aflição e doença. Preciso da vossa valiosa cura milagrosa. Acredito na ajuda para vencer as lutas do dia a dia e as forças malignas que procuram tirar-me a paz e saúde. Ó São Lázaro, cheio de chagas, libertai-me das doenças infecciosas e contagiosas que querem contaminar meu corpo com enfermidade. Ó São Lázaro, ressuscitado por Cristo, iluminai os meus passos a fim de que por onde eu andar não encontre armadilhas ou empecilhos quaisquer. E, guiado pela vossa luz, me desvie de todas as emboscadas preparadas pelos meus adversários. Ó São Lázaro, guardião das almas, estendei as vossas mãos agora mesmo sobre mim, livrando-me dos desastres, dos perigos contra a vida, da inveja e de todas as obras malignas. Ó São Lázaro, que comia as migalhas caídas da mesa dos ricos, abençoai minha família o meu pão de cada dia, a minha casa, o meu trabalho, curando todas as doenças do corpo e espirituais, cobrindo-me com o véu da prosperidade e do amor, da saúde e da felicidade. Que minha família se mantenha unida, por Cristo nosso Mestre, na força e luz do Espírito Santo. Amém.